Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Ainda estou aqui em Brasília, o Flamengo também está aqui em Brasília e viaja amanhã para Curitiba. Vou falar sobre os bastidores da vitória do Mengão ontem contra o Palmeiras, sobre a possível saída de Léo Pereira para a Turquia. Vou falar também sobre os desfalques importantes e vou deixar vocês informados de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Então se você não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e é muito importante pra nós. Havia uma previsão de que eu fosse embora de Brasília hoje, 7 horas da manhã, mano, mas ontem, vou falar com vocês, eu tive uma crise, acho que é renal, né, quando dá a dor aqui, mano, eu tive uma crise renal ontem. Muito braba depois do jogo, na hora do jogo eu tava sentindo muita dor, tava reclamando, 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 falando pros caras, mano, tô com muita dor nas costas, tô com muita dor nas costas, tô com muita dor nas costas. Cheguei em casa, quando eu deitei, cara, eu pensei que eu ia melhorar, mano, não melhorei, fiquei ruim, 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 aí tomei um ibuprofeno, aí melhorei, aí consegui dormir, aí acabou que eu perdi a hora de manhã, que meu avô era 6 da manhã, eu tenho que sair daqui 5 horas, meu avô era 7 da manhã, eu terei que sair daqui muito cedo, acabei perdendo a hora aí, mas tá tranquilo. O importante é que eu liguei lá, a pessoa conseguiu mudar o meu voo pra de tarde, eu viajo hoje de tarde pra de noite, chego no Rio de noite e amanhã de manhã já vou pra Curitiba. Correria, mano, a gente não para, é importante a gente estar acompanhando o Mengão e trazendo sempre as melhores notícias pra vocês. Bom, vamos falar do que tá acontecendo, antes de falar desse negócio do Léo Pereira, tem um outro jogador também aí sendo negociado, vou falar sobre o clima no vestiário do Mengão, graças a Deus o clima mudou, a gente viu ontem, após a partida, o próprio Flamengo divulgou as imagens dos jogadores fazendo uma festa no vestiário, cantando, se nos organizarmos ganhamos tudo, se nos organizarmos ganhamos tudo, então tipo assim, se a gente jogar organizado, se a gente se fechar, se a gente estiver unido, a gente vai ganhar tudo, esse é o espírito dentro do vestiário do Flamengo, é isso, cara, é isso que tava faltando, sabe, essa motivação a mais, você ir lá ganhar um jogo grande, um jogo difícil, vencer e tal, e embalar, né, embalar porque esse embalo é importante. Agora, o Flamengo precisa lutar, ir até as últimas forças e enfrentar seus adversários, nesse momento o Flamengo tá muito próximo ali, tá em terceiro colocado, né, o Internacional é o primeiro com 59, o São Paulo é o segundo com 57 e o Flamengo é o terceiro com 55 pontos, só que no domingo o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba e o Internacional vai ter um grenalzão aí pela frente, lembrando que o Inter não ganha do Grêmio já há bastante tempo, então isso aí pode ser bom pro Flamengo, caso o Inter mantenha essa sequência de derrota, o Flamengo ficar um ponto do líder, podendo aí, caso o São Paulo não ganhe, passar até o São Paulo que vive aí uma péssima fase depois de uma briga do Fernando Diniz com o Tietchan. O clima mudou, o clima é outro no vestiário, o clima é outro, e mano, também isso se deve muito à diretoria que foi lá, fez uma reunião, conversou, uma reunião, é o que eu falo, a diretoria do Flamengo fez uma reunião com os jogadores, não vazou nada da reunião com os jogadores. Ninguém sabe o que foi falado na reunião, sabe por quê? Porque o infiltrado, o mau caráter, o bandido não estava na reunião pra ficar vazando as coisas pros outros. Tá vendo como que é importante? Não vazou, eles chegaram a algum acordo lá, eles fizeram algum acordo lá, conversaram alguma coisa lá e o jogo mudou. E você tá vendo os jogadores do Flamengo correndo mais, Flamengo jogando melhor. Tá muito longe do que foi 2019? Tá muito longe do que foi 2019. Mas, 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 todavia, e entretanto, o que a gente pode ver aí é um Flamengo mais aguerrido e com mais vontade de ganhar. Bom, vamos falar do que tá acontecendo aí de negociação, mas antes, deixa eu falar pra você. Quer comprar camisa oficial do Mengão no melhor preço, mano? R$200, R$199, R$50 de desconto. Camisa oficial do Flamengo. Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos oficiais do Mengão. Além de, comprando uma camisa oficial, olha só, comprou uma camisa oficial do Flamengo, você ganha, isso mesmo, você ganha uma máscara ou do Mengão ou uma máscara aqui do canal Flazueiro. É muito fácil, só chamar eles no WhatsApp, entrega em todo o Brasil. 21-998-64-6665. Vou repetir, 21-998-64-6665 é o telefone, chama lá, fala que viu aqui, você vai ter R$50 de desconto na camisa, ainda vai ganhar uma máscara do Mengão ou aqui do canal Flazueiro. Bom, vamos falar de outra coisa? Vou falar agora desse negócio do Léo Pereira. Ô, Flazueiro, que história é essa de que o Flamengo está negociando o Léo Pereira com o Besiktas da Turquia? Vou explicar a vocês. O Besiktas fez uma proposta ao Flamengo. O Caio Mota trouxe essa notícia ontem com exclusividade no Globo Esporte. Não deu tempo da gente passar aqui para vocês, porque dia de jogo é muito corrido. A gente já tinha gravado um vídeo de manhã falando do Michael e tal. E daí, a tarde, comecinho da tarde, saiu essa possibilidade do Léo Pereira deixar o Flamengo e ir para o Besiktas. Então, Flazueiro, conta para a gente o que está acontecendo. Vou explicar a vocês. A situação é essa. O Besiktas, da Turquia, fez uma proposta ao Flamengo pelo empréstimo de Léo Pereira até julho, junho de 2022. A ideia é que o jogador fique lá na Turquia mais ou menos por um ano e meio. Esse empréstimo contaria até com uma compensação financeira. E o Flamengo deixaria de ter gastos com os salários, com os vencimentos do zagueiro. Vale lembrar que o Léo Pereira vive a tua pior fase depois que entrou para os profissionais. Vive uma fase muito ruim. Lembrando que o Besiktas fez essa proposta com prioridade de compra. Não com obrigação de compra. O Flamengo quer... O Flamengo entende que com prioridade o cara pode ficar lá, se lesionar, machucar e depois voltar. Não seria bom para o Flamengo. O Flamengo quer fazer assim. Empresta com obrigação de compra. Quando acabar o contrato, vocês vão comprar ele. E pronto. Mais ou menos como foi com o Pablo Marinho. Que foi com obrigação de compra. Isso aí seria importante para o Flamengo. Que recuperaria o seu dinheiro, que recuperaria o valor investido no jogador. E ainda deixaria de pagar o salário do Léo Pereira. Que ganha aí um salário de razoável para alto. Ele não tem um dos maiores salários do elenco. Mas também não tem um dos menores salários do elenco. Tem um salário até considerado bom pela diretoria do Flamengo. Então a situação é essa. O Flamengo analisa a proposta do Besiktas sem muita pressa, sem muito alvoroço, com muita calma. Para não ser ruim para o jogador, para não ser ruim para o Flamengo, para não ser ruim para ninguém essa negociação. Mudando de assunto, a gente vai falar do Michael. Porque a qualquer momento pode ter martelo batido na situação do Michael. Ontem isso não seria resolvido por causa do jogo e tal. Mas a qualquer momento, qualquer momento, o Michael aí também pode ter sua negociação concretizada com a Arábia. Estão tentando aí o empréstimo do Michael. A mesma situação. O empréstimo sem obrigação de compra. O Flamengo não quer. O Flamengo quer emprestar com obrigação de compra. Pega uma parte do valor já agora. Empréstimo do jogador com obrigação de compra. Quando acabar o empréstimo, o time é obrigado a comprar ele. Daí tem uma outra situação. Além do time ser obrigado a comprar ele, o Flamengo abre mão de ter que pagar o salário do Michael. Se você tirar o Michael e se você tirar o Léo Pereira, bem ou mal, já é uma economia de quase um milhão de reais na folha salarial. E daí eu pergunto a você. Pergunto a você, torcedor rubro-negro. Você que acompanha aqui o nosso canal. Você que está com a gente. Você emprestaria o Michael e o Léo Pereira? Você abriria a mão desses jogadores? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário é muito importante para o nosso canal. Seu comentário é muito importante para todos nós. Beleza? Para terminar o vídeo, deixa eu falar aqui, dar um recadão. Hoje na parte da tarde, acho que duas horas da tarde, mais ou menos, depois do almoço, eu vou fazer uma live no Instagram para fazer o sorteio da camisa, tá? A camisa oficial do Mendão para o ganhador. O cara que ganhou aí o palpite no jogo de ontem. Quem deu o palpite que eu falei que era para dar de 2x0, mano, vai concorrer uma camisa oficial. Ô, Flazueiro, que negócio é esse de camisa oficial? Todo jogo do Flamengo, aqui no nosso canal, tem um sorteio de uma camisa oficial. Como é que eu faço para participar? Baixe o aplicativo do Flazueiro. Lá você tem todas as notícias do Mengão. Vai na aba Bolão e dá o seu palpite. Por falar em Bolão, você já pode ir lá no Bolão, dar o seu palpite, tá? Vamos fazer o seguinte, palpites ilimitados para o jogo do Atlético Paranaense. Pode dar quantos palpites você quiser. Baixe o aplicativo, dê o máximo de palpites. Pode dar 3, 4, 5, 10 palpites iguais. Pode dar quantos palpites você quiser. E, mano, cruza os dedos, porque agora, Fê, agora é a hora da corrente positiva. Agora é a hora da gente se mentalizar assim para o bem, mano. Para o bem sempre, tá bom? Então não vacila, não. Você que já tem o aplicativo, dá o palpite no Atlético Paranaense. Você que não tem, baixa o aplicativo e dá o palpite. O Bolão já está aberto, beleza? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. Valeu, rá, molecão. É nóis.